O DJ que vai mandando, vai pra toda safadinha O Don Ká que vai mandando, vai pra toda sapequinha Quem encosta no baile, fica louca de balinha Quem encosta no baile, fica louca de balinha Encosta no baile, vai, pra sentar a vontade Encosta no baile, vai, pra sentar na pica Encosta no baile, vai, pra sentar a vontade Encosta no baile, vai, pra sentar na pica Louca de bala e de lança, essas mina fica Encosta no baile, vai, pra sentar a vontade Encosta no baile, vai, pra sentar na pica Ô novinha tu mamou, ô novinha tu babou, agora pode ir embora que o DJ não quer caô Ô novinha tu mamou, ô novinha tu babou, agora pode ir embora que o Dom K não quer caô Hoje aqui no baile E aí tem as produções, tá zica mesmo hein porra, a César não aguenta caralho Encosta no baile, vai, pra sentar a vontade, encosta na elipa, vai, pra sentar na pica Encosta no baile, vai, pra sentar a vontade, encosta na elipa, vai, pra sentar na pica Louca de bala e de lança, essas mina fica, encosta no baile, vai, pra sentar a vontade Encosta na elipa, pra sentar na pica Ô novinha tu mamou, ô novinha tu babou, agora pode ir embora que o DJ não quer caô Encosta no baile, vai, pra sentar na pica